e aí e aí mano que tá chegando agora seja mais que bem-vindo tá bom mano é o seguinte eu vim trazer esse vídeo aqui insanamente insano mostrando aí os melhores momentos do torneio dos chaves demorou eu o rafael mafo e o que três ficamos top 2 mano teve muito soco bombado teve de tudo nesse torneio e mano se você for novo já se inscreve no canal demora que quando a gente pegar um milhão e 300 mil inscritos vai ter uma surpresinha brava para vocês beleza antes de mais nada já deixa o teu like tá curtida o teu joinha tem like não é bom então pode dar uma vontade tá bom metinha aí de um like para esse vídeo e velho Bora sem enrolação vamos direto para os melhores momentos ficou na frente que que como é que é eita sem não 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 é melhor ficar mais atrás boa matou o dolby e eu ajudei vai mesmo não tem vergonha de dar pedra não tropa A falta é vergonha de dar pedra? Jake, obrigado pela doação, mano. Cê tá ajudando demais no canal, véi. Verdade, mano. Eu tenho que te aceitar lá, né, véi? Boa, matou o Tabacudo. Vamos deixar o Chaves por último? Vamos pegar outro ali? Vamos, 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 vamos. Bora. Boa. Não, o Chaves é por último, Galvão. Não, não, rapaz. Relaxa, volta, volta, volta. Jake, XB, superchar, R$0.99. Matou o Q3, esse tipo de moda, né? A gente está esperando o H.A.G.R. Já desde o N.A.T.D.S. Ah, não deu pra ajudar, não deu pra ajudar, não deu pra ajudar. Acertei. Opa. Dei soco e peguei o pézinho bom. GG. Matei, 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 só falta o Chaves. Só falta o Chaves? Sim. Não! Matei o Chaves, mano. Matei o Chaves! Matei o Chaves, GG, GG, GG. Não, mano. Não, mano. É o Lutuzinho mesmo. Tava vendo alguém aqui. Nossa! Que tapa, velho. Esse aqui eu amastei, mano. Relaxa. Eu pego... Matei, GG... Filho. Nossa! Eu não queria voltar. Mano, se ele voltar, você ia ver Maria. aqui matou nossa boa mano do céu eu acho que vou fazer o clipe no rafael também velho o cara tá bagulhando aqui tem que dar soco pedra nossa mãe do céu e aí eita pega o bota o meu velho Eu fui do outro lado do mapa e morri. 2v2, velho. Opa. Fui puxado, velho. Você morreu? Morri. Fui puxado. Vai, Luque. Eu confio. Meu Deus, é isso. Vai, Luque. 2v1, Luque. 2v1, Luque. Relaxa. 2v1 é esporte. Ó, clipe pro Luque. Não tem como o Luque ganhar 2v1. Vai, meu clipe, meu clipe. Vai. Agora tá na hora do meu clipe. Ah, já era. 2v1, mano. Eita, pega, velho. Pega, burla. Olha, o cara que ele chegou lá que nós falamos, tá ligado? Nossa, mas o Luque é muito ruim de como ele ganhar, não. Belivara. Nossa. Meu Deus. Ô, meu Deus. Vai zerar isso aqui, velho. Olê. Olê. Deixa eu colocar o Pelé falando. Olê. Nossa. Deixa eu colocar ele. Nossa. Mãe do céu. Mãe do céu. Mãe do céu. Mãe do céu. Já era um v1. Luque não ganha. Luque não ganha um v1, mano. Luque não ganha. Nunca ganha um v1, mano. Cagou, cagou, cagou. Não, 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 não. Ganhei, ganhei. Eu jogo muito, tropa. Na moral. Eu jogo demais. Boa. No máximo. Ou pá. Ô, tem uma burla aqui. Você tem uma vida social lá nos prédios. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Opa! Meu Deus, foi mal! Eu vou dar o primeiro, velho. Eu dou o primeiro e vocês pegam o resto, tá? Ah, fechou. Matei, matei. Rápido, espi... Ah, eu tinha falo, velho! O cara fica... Nossa, 2x não. Você viu que eu ainda consegui, velho? Fiquei na barriguinha. Aham, foi mal, mas eu acho que ele não foi com a minha, não, velho. Não, eu lembro que tá, velho. Vai, Luque, vai, Luque, ó. Não, não, não. Eu já tanquei, tá ligado, velho? Opa! Ó, Luque, ó, Luque, tá ocupado. Luque aqui, Luque, não deixa eu pegar aqui. Olha! Boa, Luque. Você vai voltar, vai voltar. Você vai voltar, boa. Eita. Tenta dar um soco pulante nele. Você pula. Olha. Ele tá quase no chão, vai dar um soco. Aí você vai matar ele, certeza. Ah, mano, que jogo roubado, velho. Eita! Agora o jogo roubado, Luque. Roubado, né, Luque? Nunca nem vi. Aham. Não! Tem joga demais! Cê é logo! Eu vou de quê? Ah, não, velho. Eu tinha que dar dash rápido, só que daí... Foi F. Mas um morreu comigo. Ah, dois não. Ah, três, cinco, velho. É, GG, velho. Um, dois. Ganhei, 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 ganhei. Ganhou! Ganhou muito, fi. Na moral, velho. Nossa, Luque. Ah, não, velho. De novo, fiz aquela bolinha do bloco. Mano, Luque. Tá ligado. Não, habilidade, né? Não, não. Habilidade, fi. Na moral. Deixei os caras comendo poeira, fi. Mano, esse pinguim aqui tá aqui atrás. Nossa. GG, GG, GG. Valeu, eu vou fazer... Ah, não. Boa, valeu. Que trem. Ah tá, velho. Que susto, mano. Tô muito largado. Aqui, ó. Vai, Luque. Oxi. Mais uma vez, mano. Aê, fi. Gente, amassamos esse pinguim, velho. Mano, quando eu tô andando pra frente, eu tô lagando. Vai, vai, vai pra frente, vai pra frente, mano. Fica tranquilo. Ai. Deu um beijinho em mim. Errei. Ah, não. Nó. Matei? Vezique 3. Amassamos. Ué. Matei. Quero ver. Pronto. Agora é mesmo, eu tô pegando pra frente. Eu tô pegando pra frente. Eu tô pegando pra frente. Vai, eu tô pegando pra frente, mano. Vai, ah. Vai, amigo! Ah, lembrei tanto, mano. Nossa! Ah, velho. Ah, velho. Patrião. Ele parou. Nossa. Ah, não. Se ele voltasse, tem namorado. Nossa, mano do céu, velho. Boa, boa. Que tapa, velho. Matou? Boa. 4x é um tapa. Boa. Boa. Boa, boa. Cabou, cabou, cabou. Cabou, cabou. Torneio, dois torneios e um dia, mano. Vamos que vamos, velho. Tá top, velho. Tá top, mano. Semifinal, tropas. Semifinal, rapaziada. Semifinal, família. Vamos, mano. Já sabe, ganhou o remoto. Tropa, na moral, velho. Na moral, rapaziada. Quem confia, tá ligado? Deixa o like e flota a app, mano. Véi, deixa o like aí e flota a app. Rafa, olha show, Rafa. Rafa, olha show, velho. Bora. Pelo jeito eu roubo. Vamo, Marco, tá compartilhando o tela, velho. Se quiser pode parar, velho. A Marco tá mutada dos ouvidos. Bora, 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 bora. Boa, Marco. Rapaziada, quem chegou agora pra ter lá a TV final do torneio, mano? Deixa o like aí, tá ligado, mano? Vambora, tropa. Aham, tinha esquecido. Pelo jeito que isso daqui é o Roma. Bora. Me falaram aqui que é o Roma em... Ah, tá travando. Não! Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. Tá, gente. Opa. Relaxa, relaxa. Vem pra trás. Vem pra trás. Aqui! Cuida! Não! Não! Não morri, não morri. Ai, não! Ah, velho. Ah, velho. Agora eu morri, velho. 4v2. Vem pra frente, rapaz. Coloca aqui só em passar, mano. É, pode em passar, velho. Não vai ter como não. Relaxa, mano. Passou. Opa. Você vai matar um ali? Passa rápido. Cuida aí. Moça, o que eu fiz ali, velho? Morreu. Morreu, morreu, morreu. Boa, 4v3. GG, mano. Passa aí. Eu confio. Ai. Boa. Fiz light. 3v2. 2v2, mano. 2v2, Tafal. Bora. Um ficou, um ficou. Se mata, se mata, se mata. Ah, não. Não consegui. Matei? E aí? Não, não, não. Não, não, não. Esquete, família. O que? Boa, velho. O que? Não tem nada, mano. O que? Boa, velho. Boa, velho. Jogaram demais, velho. E foi mal, velho. De verdade, eu entreguei. Não, não entreguei. Eu também entreguei. Eu também entreguei. Não, eu entreguei mais ou menos. Porque eu fiquei ali, o cara foi lá e me calmou. Nossa, tá boa, velho. Agora é um pouco, mano. Bora, mano. Agora sim, na moral, mano. Vamos, velho. Final, velho. Bora pegar dois cards. Like, mano. Flota F, mano. Flota F, mano. Flota F, mano. Vamos que vamos, velho. Bora, velho. Vocês querem jogar na frente ou na trás, mano? Tiozinho também, tá? Jogar junto, em qualquer lugar. Só junto. Boa, tiozinho. Ajuda pelo combate. Ajuda pelo combate. Ajuda. Ai, quase. Ajuda, ajuda. Ajuda. O que deu aí, mano? Ai, um que matou comigo, velho. Boa, 3x3, 3x3. Boa. Relaxa. Morri, morri. Nossa, 3x1, rapaziada. Aí vocês quebram a firma toda. Calma, é, multa, multa, multa. Não é, ninguém ajudou, velho. Porra, cara. Não, eu... Volta aí, mano. Na moral. É que... Ah, opa? Vamos lá. Ah, velho, mano, foi mal, velho, na moral. De boa, nós pra outra, velho. Bicho, velho, GG, mano, GG, velho, foi top, velho. Foi da hora, mano. Nossa, vocês morreram muito rápido, mano.